O Jornal da Alterosa abre a edição de hoje mostrando mais uma promessa que não foi cumprida. Os moradores de Nova Lima, na região metropolitana, continuam cobrando asfalto em uma rua que foi retirado por uma obra da Prefeitura, mas que não recebeu pavimentação de volta depois do fim dos trabalhos. Olha, nós estivemos no local no dia 12 de dezembro, mostramos o problema e saímos de lá com um prazo para a conclusão. Mas aí o que aconteceu? O prazo acabou e nada de asfalto. O último prazo dado pela Prefeitura de Nova Lima para a conclusão da obra na rua Abílio Antônio Ribeiro foi de 30 dias. O prazo venceu o dia 12 de janeiro, mas nada foi feito. E não faz nada, entendeu? Vem secretário, vem engenheiro e não resolve nada da situação que deixaram a população aqui da rua. Segundo os moradores, a rua existe desde 1999 e sempre foi asfaltada. Em março do ano passado, a obra de rede de esgoto e drenagem foi iniciada. E para isso, todo o calçamento teve que ser retirado. A instalação foi concluída, mas nada do asfalto ser recolocado. Agora, o que fica para os moradores são as várias crateras e o resto do calçamento antigo. Em imagens feitas pelos moradores, dá para ver como a rua era e o tamanho das máquinas que foram utilizadas. Em determinados trechos da rua tem equipamento e até sinalização de pequenos concertos. Eu sou o mais prejudicado porque moro aqui no ponto mais crítico aqui do bairro, né? Inclusive, essa casa aqui já entrou água, que é o meu sobrinho que mora. São cerca de 70 famílias prejudicadas com a falta do calçamento. Pode acontecer que tem várias pessoas impertensas que moram aqui no local e a prefeitura sabe que existe esse grande índice de idosos aqui no local. E nós precisamos de uma resposta definitiva. Que carro, nem ambulância, nem salmão tem como entrar no local aqui na rua Bíblia Antônio Ribeiro. Mas como morador, o que a gente está ficando é ilhado, né? Então a gente queria saber da prefeitura, é uma data certa para fazer o serviço. A prefeitura de Nova Lima informou que após as intervenções para manutenção no local em dezembro, programou a pavimentação para ser feita dentro dos 30 dias subsequentes. A equipe já está mobilizada para iniciar o serviço, contudo, em função da chuva, que ainda não foi possível executá-lo, mas que espera uma estiagem para começar a pavimentação assim que o solo estabilizar. A gente continua acompanhando a situação dos moradores de Nova Lima. Um muro desabou e atingiu o caminho.